Me diz o que há, que aqui a vida é o brabo, tá? Me diz o que há, que aqui a vida é o brabo, tá? Me diz o que há, que aqui a vida é o brabo, tá? Me diz o que há, que aqui a vida é o brabo, tá? Me diz o que há, que aqui a vida é o brabo, tá? Me diz o que há, que aqui a vida é o brabo, tá? Me diz o que há, que aqui a vida é o brabo, tá? Me diz o que há, que aqui a vida é o brabo, tá? Me diz o que há, que aqui a vida é o brabo, tá? Me diz o que há, que aqui a vida é o brabo, tá?